A CIDADE NO BRASIL Mais um pouquinho que gosto de você Quando te vi pela primeira vez Nem tentei me conter, não Foi essa paixão à primeira vista Razão de viver Ainda carrego essa vontade de te ver Mas sei porquê E se souber, conte até um zilhão Que eu vou desaparecer Me apaixonei Abri a porta e as janelas Pra chuva que cai E eu nem sei Se a garantia que isso tudo vai Passar Mas vai passar Nessa canção tão bonitinha Dedicada a você Foi pra te lembrar Mais um pouquinho que amo A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.